Este ano, o Cupido traz mais do que chocolates. Está mesmo quase aí o dia mais romântico do ano e todos os pormenores contam quando se trata de romance. Se vai celebrar o seu valentim em casa ou se cair dar uma prenda saborosa, surpreenda sua cara metade com algans pratos amorosos que vão fazer com que o seu coração batamês depressa. 10 de toradas de brownies, há uma variedade de pratos, doces ou o salgados, que podem ser transformados em coricos fofinos. Muffins Se não tem uma forma ou forminhas com formato de coração, há uma maneira simples de os criar. Prepare a forma habitual colocando formas de papel. Puxa uma ponta de cada forma de papel e coloque em Berlinde, deixando o Ficar entre a forma dos cacais e a forma de papel. Isto cria uma d'abra na forma de papel, tornando o cupcake em forma de coração. Adicione depois a mistura dos cacais até metade da forma de papel. Pizza Para uma pizza em formato de coração, molde a massa com as mãos, para romance extra, corte também os ingredientes que usar em coração. Experimente a nossa pizza fácil e saudável. Mini Tarts A Spreta Deliciosa Recida de Mini Tarts de Marengo Brownies Brownies Pode experimentar estes brownies saudáveis, simples de fazer, basta cozinhá-los, ou corta-los depois de feitos, em forma de coração. Tirada Prova Simples e Marengo Rosatorada como V.O. Se quer algo ainda mais simples, pode fazer uma forma de coração com papel de alumínio ou comprar um molde em coração para estrelar os ovos. Depois, é só colocá-los em cima do pão também já cortado em forma de coração. Bolos Cozinhe este espetacular bolo red velvet numa forma em coração para ficar ainda mais romântico. Cozinhe este espetacular bolo red velvet Cozinhe este espetacular e bolo red velvet Vaffos, crepes e panquecas Vaffos, crepes e panquecas A massa das panquecas permite que as consiga fazer na frigideira já no formato que preferir, com uma bisnaga de pasteleiro para ajudar, faça um coração com a massa na frigideira. Já os crepes, pode corta las com um cortante em forma de coração de poids de fetos Para as waffles, fa que no equipamento proprio, em forma de coração, ou corte as de poids de fetos Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.